Nossa! Nossa! Ele te esmaiou, professor! Você se sente vendo a sua garota gritando de medo como um filme de terror interminável. Oh, que ser impressionante demais! Um show impressionante na luta! Eu não vou perdoar você, Suzano! Então, vem! Ah, está aí em cima, não é? Idiota! Esse que vai escapar! Morra, Suzano! É, você é muito forte, hein? Ele repeliu o meu Legan. Como é que pode? Olha, se você tivesse me atingido, teria me machucado. Há muito tempo que eu não senti uma dor no braço. Muito obrigado, Biosuke. Eu não acredito. Ele repeliu o Legan, que havia ficado mais poderoso com os treinamentos da Genkai. Sr. Suzano, o senhor não quer deixar a flauta comigo? Não, pode deixar. Não se preocupe. Já calculei o nível de força dele. Eu só vou precisar de um braço para derrotá-lo. Ah, então é valentão, não é? É, não é? É, não é? O buraco foi aberto embora. Mas o que é isso? Você caiu? Cara, olha, o que foi que você fizer? Não há para comércio não, vamos. Não há para comércio, que não há para comércio. Eu quero que você faça um astro ação. O que é que você acha? Está ajudando aqui nisso. Temos que terminar. O que é a minha mente? Trova 1 das trevas, a eletricidade do raio em fusão com a energia sobrenatural de Suzaku, forma uma energia sombria chamada raio maligno. É tão potente que um simples toque faz um humano normal ser reduzido a cinzas. Ao ataque! Trova 1 das trevas! Viva! Viva! O Suzaku venceu! Viva! Só ferrou de raspão, mas é como se eu tivesse recebido uma descarga elétrica de alta tensão. Ai, 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 você viu aquilo, viu? Eu vi. E é isso que eu mais detesto, sabia, seu estrupício? Eu também detesto. Ai, 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 não tô aguentando, eu não posso mais olhar aquilo, não posso. Num momento sério como esse, ainda consegue comer? Olha essa, eu preciso torcer de barriga cheia. Vai, o Tuki, vai lá! Estou impressionado. Você possui uma energia espiritual maior do que eu imaginava. É a primeira vez que eu vejo um humano não morrer com o meu golpe impoderoso. Que cara resistente! Eu preciso dar um jeito de me defender desse golpe. Eu admiro muito que ainda reste alguma força pra você se levantar. Mas quando você se levantar, esteja certo de que vai morrer. E já que esse é o seu destino mesmo, Yusuke vai ver a sua namorada morrer também. Porque eu vou matar vocês dois. É uma bondade que estou fazendo. Você está completamente enganado, Suzaku. Saiba que ela é muito, muito forte e teimosa. Ela tem um espírito guerreiro e não entrega um jogo assim tão facilmente. Ela se parece muito comigo. Vamos lutar! Vamos, Suzaku! Você vai me atacar com esses sapatos? Esses sapatos deles vão impedir o ataque do Sr. Suzaku? Engraçado como você é bobo! Acha que é fácil repelir um tiro de um canhão? Você acha mesmo? Acha! Só tem um jeito de sabermos, não é? Mas como o ser humano é triste. Eu tenho pena da fraqueza de vocês. Diante do desespero, sempre se dão conta de quantos são fracos e agem como crianças. Mas eu vou libertá-lo desse pesadelo, Yusuke. Você vai morrer agora! Ao ataque! Estão cercadas. Presta atenção no que eu vou dizer. O objetivo deles sou eu. Então você tenta fugir que eu vou desviar a atenção deles, tá ligado? Não, eu não vou fazer isso. Eu não posso de jeito nenhum. Eu não vou deixar você nessa situação. Imagina, nem pensar. Pode ter certeza de uma coisa, Keiko? Eu prefiro enfrentar o perigo do que sair correndo. É isso aí. Eu também penso assim, exatamente como você. Eu acho que vamos nos dar muito tempo. Está pensando a mesma coisa que eu, está? Deixa comigo. Eu vou atrair a atenção deles. Um, dois, três! Descanse, pai, seu infeliz. Você vai morrer agora, Yusuke! O que é isso? Vamos sair daqui, Keiko! Volta ela agora! Agora é a minha vez! Não é possível! Ele concentrou a sua energia espiritual no punho para formar um escudo e repeliu o ataque do meu trovão das trevas. E os sapatos eram só para encobrir o que ele estava fazendo. É isso aí, Keiko! Você é maneiro! Você é mágico e demais! Caraca, como é que eu fiz isso? Agora eu vou mudar o seu roteiro, Suzaku. Daqui pra frente, a bola é minha e eu vou arrebentar você! Começou o contra-ataque de Yusuke. Mas Suzaku possui outras técnicas de luta e não vai ser fácil vencer. Yusuke contra Suzaku. Quem será o vencedor? E qual será o destino de Keiko e Botan? Meu Suzaku! Eu não disse que eu era teimoso? Pois prepare-se! Agora é a minha vez! O quê? Agora são sete ao todo? Mas o que está acontecendo? De que jeito eu vou atacá-los? Vai ser uma luta muito difícil. Próximo episódio, o incrível Suzaku. Não conheci o outro mundo por querer! E aí... Por que? É isso aí? E aí, eu meio...